Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um estúdio vlog que eu sei que vocês gostam tanto. Eu tentei melhorar muito na qualidade do vídeo, então depois me deixem o feedback de vocês aí nos comentários. E nesse dia eu tava bem friozinho, então eu peguei meu cobertor e coloquei na minha cadeira pra deixar mais quente. Eu amo estudar nesse tempinho, principalmente quando tá chovendo, nossa não tem coisa melhor. E bom, eu queria ser muito produtiva nesse dia, como eu disse no último estúdio vlog, eu estava de recesso na minha escola, então eu aproveitei esse recesso e aproveitei que eu não tava tendo aula da escola online pra desacumular várias matérias, colocar umas matérias em dia, revisar. E nesse dia eu tirei só pra estudar mesmo. Como eu falei no último estúdio vlog, eu não tenho uma base muito boa dos conteúdos, então eu tô investindo muito tempo nisso, porque eu acho que é o essencial. Daí eu começo pelo título e o meu título, apesar dele ser em brush lettering, eu tento deixar ele o mais simples possível, porque, enfim, eu tenho um pouco de preguiça, mas eu também divido a folha no meio pra caber mais conteúdo e decidi organizar as matérias que eu queria estudar nesse dia. Eu coloquei bastante coisa, vocês vão ver, mas eu já adianto que eu não consegui estudar química inorgânica, porque eu, como eu disse, tô com problemas de matérias bases, assim, básicas, então eu resolvi que eu vou estudar química desde o começo, lá do basicão, pra eu não ter problemas no futuro. E com as próximas matérias que eu vou revisar e estudar, eu sinto que muitos conceitosinhos eu fico um pouco perdida, então é bom eu focar bem na minha base, aproveitar e investir bastante tempo nisso, porque se você tem uma base boa, os seus próximos conteúdos, eles vão ser observados com muita mais facilidade, você vai entender com muita mais facilidade todos os conteúdos. Daí eu coloco esse post-it ali no meu quadro de cortiça, pra eu estar sempre olhando e saber qual é o próximo conteúdo. E eu também assisto o estúdio vlog enquanto eu estudo, às vezes eu acabo procrastinando um pouco quando eu deixo o estúdio vlog do lado, mas de início eu gosto de assistir pra me dar bastante motivação. Então, bora começar a estudar, né? Comecei por algas, porque no dia anterior eu tinha estudado fungos, e eles meio que se relacionam, então tô tentando seguir uma ordem assim, pra estudar, pra eu não ficar tão perdida. E eu vou falar com vocês um pouco sobre motivação, como eu tenho tirado motivação pra estudar no meio de tanto problema, a gente não tem um minuto de paz nesse país, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, só piora. E, bom, eu tento me afastar ao máximo de notícias ruins, eu vou me informar sobre o que acontece no final do dia. Então, sempre quando eu deito pra dormir, eu entro no aplicativo do G1 pra saber todas as notícias, eles fazem um post, é post em traços, né? Com resumo do que aconteceu naquele dia, então todo dia eu entro pra ver, mas durante o dia em si eu tento me afastar dessas coisas, ou enquanto eu tô estudando, porque eu sei que vai me desmotivar, eu sei que vai tirar minha atenção, e eu vou ficar pensando nisso por várias horas. Então, a minha dica que eu tenho pra dar pra vocês, é óbvio, a gente tem que estar muito antenado nas notícias, principalmente agora, com tanta coisa acontecendo, mas durante os seus estudos, evite ficar perto de celular, evite ficar perto de, sei lá, uma televisão, e tenta se concentrar. Isso é o mais importante, a sua concentração durante os estudos, porque é aí que você vai conseguir fazer o conteúdo ser absorvido. E aí Música Eu sei que é muito fácil eu chegar aqui e falar pra vocês que vai ficar tudo bem Porque eu sou muito privilegiada, então não tô passando por grandes dificuldades nessa quarentena por enquanto Eu estudo escola particular, então estou tendo aula à distância Mas eu tô tentando usar o meu privilégio a favor de vocês Pra ajudar pessoas que não tem esse tipo de privilégio Eu já falei e vou repetir em vários estúdio vlogs, em vários lugares Que eu criei um drive com conteúdos pra vestibulandos e pra não vestibulandos também O link tá na descrição do vídeo E nele tem várias apostilas de conteúdos, apostilas renomadas no Brasil inteiro Conteúdos pra vestibulando, cronogramas, enfim, vale a pena dar uma conferida E eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas Eu já recebi vários directs agradecendo ao drive Então eu espero ajudar vocês do fundo do meu coração Fiquem à vontade se quiserem compartilhar o link com outras pessoas Eu não ganho nada em cima disso É só pra deixar claro E mandem no grupo da sala de aula de vocês Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente E agora que eu consegui ajudar vocês na parte de estudos, né Divulgando o drive Eu vou falar um pouco sobre como eu tenho lidado com a minha saúde mental e psicológica Que eu acho que é o mais importante de tudo isso É em meio a uma pandemia A gente precisa estar com a cabeça no lugar pra não surtar Então vou falar pra vocês o que eu tenho feito Eu não gosto de expor coisas pessoais aqui Mas talvez vocês estejam passando pela mesma situação que eu E bom, eu tava muito estressada e muito mal Porque eu tava me cobrando muito em relação ao vestibular, essas coisas E acabava que eu descontava na minha família Que são as pessoas, né, que estão mais próximas da gente nessa quarentena E eles não tem nada a ver com o que eu tô passando Então eu coloquei minha cabeça no lugar E chorei muito um dia Porque eu senti que estava magoando essas pessoas Então depois que isso aconteceu Eu coloquei minha cabeça no lugar, me acalmei E decidi que eu não ia me cobrar tanto Eu me cobro, eu gosto de me cobrar Porque senão eu procrastino e começo a fazer muita cagada Mas ultimamente estava fora do limite, sério Então eu decidi que não ia me cobrar tanto Pra manter a harmonia com as pessoas que eu amo E tentar deixar tudo na medida do possível Pra que eu não surte Depois que eu parei de me cobrar tanto Eu senti que a minha energia melhorou muito Então a minha relação com as pessoas próximas de mim melhoraram E isso tem me deixado mais feliz E mais motivada pra estudar Porque antes eu tava me sentindo muito pressionada Muito mal, muito estressada E eu ia estudar sempre com o pensamento de tipo Nossa, se eu não passar Já era Eu tô mal Então eu preciso estudar por isso Agora eu tenho que estudar pensando Meu Vai dar tudo certo E eu vou realizar meu sonho Por isso que eu tô aqui Então Eu sei que é meio bobo Mas Tentem ir estudar com o pensamento positivo Não o pensamento negativo Por exemplo Você vai estudar pra uma prova Não pensa tipo Nossa Que chato Vou ter que estudar pra essa prova Pensa que talvez Você estudando Você vai tirar uma nota boa E isso vai te deixar mais feliz Agora só mudando de assunto rapidinho Eu comecei a estudar pros usuários Eu tinha acabado algas Assim que eu acabo de estudar uma coisa Vocês já estão cansados de saber Eu faço exercícios Faço no mínimo uns 15 exercícios Pra saber se eu entendi realmente a matéria Deu Eак Mas Definitely Então Deu Tiago Deu Da Deu Deu Música Voltando ao assunto de motivação, uma coisa que eu tenho feito, que pode parecer boba, mas que tá dando certo pra mim, é assim. Eu tô tentando fazer pequenos gestos se tornarem pequenas vitórias, entre aspas. Como assim? Assim que eu termino de estudar uma matéria, eu tento pensar positivo, então eu penso que aquilo é um passo à frente de eu passar na faculdade, de eu realizar um sonho. Pode parecer besta, mas as pequenas vitórias vão resultar em uma grande vitória na sua aprovação. Então, tente pensar que essas matérias finalizadas, elas são um passo à frente do seu sonho. Pode você finalmente alcançar aquele objetivo. O meu objetivo é passar na faculdade, eu quero fazer medicina. Atualmente, eu quero fazer medicina, mas eu sou muito aberta a outros cursos. E, enfim, você pensando isso, você vai ficar mais motivado a querer alcançar esse objetivo. Então, fazendo dessas pequenas, pequenos gestos, pequenas vitórias, você vai se sentindo cada vez mais motivado a continuar pra você realizar aquele objetivo, aquela meta. Outra coisa que eu fiz também é tornar dos estudos um hábito. Então, eu faço, estudo todo dia, né? Nem sempre rende como nesse dia, mas eu estudo todo dia e isso tem me ajudado muito, porque é meio automático agora. Eu não fico, tipo, tão desmotivada, porque eu já tô acostumada. E, bom, a cada check desse que eu dou no post-it, só pra vocês entenderem, meu raciocínio é tipo, Ufa, tô um passo à frente de realizar as coisas que eu quero. Então, usem esse método do post-it e vocês vão ver, tipo, quão gostoso é você preencher uma bolinha. Nossa, é, tipo, muito satisfatório. E, bom, como eu disse pra vocês, eu não consegui estudar química inorgânica, porque eu não tava com uma base muito boa de química. Então, se você tá no primeiro, segundo ano, sei lá, ou no fundamental, uma dica que eu dou pra você, cara, é aprenda não pra passar na prova. Aprenda pra você fixar o conteúdo, de fato, na sua cabeça e, tipo, daqui a dois anos você não esquecer. Isso vai fazer uma baita diferença no seu ensino médio e nos seus vestibulares. Então, assim que eu termino de escrever, eu passo o marca-texto e eu sempre passo depois. Eu nunca, tipo, escrevo a palavra e marco ela. Eu sempre escrevo o resumo e depois marco, porque daí eu reviso. E me ajuda também na hora de fazer os exercícios, porque fica mais fácil de eu procurar as palavras e na hora de revisar também. Finalmente bolinhas preenchidas e eu fico muito feliz e muito realizada quando eu consigo preencher todas. É óbvio que não vão ser todos os dias, como hoje, no dia que eu tô editando esse vídeo, eu quase não fui produtiva. Eu tinha várias bolinhas pra preencher, mas não preenchi quase nenhuma. E tá tudo bem, gente. Ninguém vai ser todos os dias produtivo e 100%. Não pense que eu sou isso que eu mostro nos estúdio vlogs todos os dias, tá, gente? Eu procrastino muito também e tá tudo bem, tá tudo certo, contanto que, né, isso não vai me prejudicar. Mas assim que eu terminei os resumos, eu arquivei eles nesse fichário. Nesse fichário eu guardo todos os meus resumos. Inclusive, uma dica pra vocês, tenha sempre uma pasta ou um fichário pra arquivar suas coisas, assim. Elas não ficam jogadas por aí e ficam tudo organizadinho, sabe? Na hora de revisar, você vai saber se encontrar fácil. E então, estudos finalizados. Sempre organiza uma escrivaninha. Inclusive, eu tô usando essa luminária que vocês acham que nunca viram, porque a minha outra tinha acabado a bateria, essa pequenininha aí. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês amam o estúdio de vlogs, eu acho que eu consigo ajudar vocês de alguma forma. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!